Meu parceiro Zé do Cone Meu parceiro Zé do Cone Meu parceiro Zé do Cone Não sei mais o que fazer Tenho vontade de beber Eu tô me arrependendo Final de semana em casa Trancado com a namorada E a galera na cachaça Meus amigos Que besteira eu fiz Papai me deu conselho e eu de bobo não ouvi Tava no paraíso e entrei na prisão Por favor alguém me tira dessa situação Vou ligar pro 90 pra me socorrer Tô querendo beber Me liga pro 90 pra me socorrer Tô querendo beber Me liga pro 90 pra me socorrer Tô querendo beber Me liga pro 90 pra me socorrer Tô querendo beber Música